Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo, ainda não nos conhece, esse aqui é o canal Nosso Lar, Nosso Cantinho. Aqui eu compartilho dicas, receitas, o dia a dia aqui da nossa casa, da nossa família, um pouquinho aqui do nosso cantinho. Meu nome é Bruna e se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho das notificações e vão lá no nosso Instagram também. Deixe o que vocês quiserem aqui nos comentários, que eu faço questão de responder cada um de vocês. É muito bom interagir com vocês, responder cada comentário. Deixe aí o que vocês quiserem, certinho? Bom, infelizmente nós aqui em casa contraímos o vírus aí, meio a essa pandemia, mas já estamos bem já, graças a Deus. Fomos medicados aí no tempo certo e já voltamos à rotina. Aliás, eu ainda não, eu volto a trabalhar daqui a quatro dias, porque eu fui a última a sentir os sintomas. Então, eu ainda tenho aí mais quatro dias pra ficar em casa, pra descansar, pra me recuperar totalmente. Mas eu vou contar assim como foi comigo. Eu comecei com muitas dores de cabeça. Eu não dei muita atenção a isso, porque como eu uso óculos, eu imaginei que fosse por causa do óculos, né? Sei lá, de tá precisando trocar. Eu não sei, eu sei que eu não dei muita atenção. Eu exagerei aí em remédio, né? Todo dia eu tava tomando remédio, que é uma coisa que eu não costumo tomar. Melhorava, depois voltava. Então, eu fiquei assim, confiante de que era o óculos. Eu até cheguei a falar isso. Aí, numa quinta-feira, eu acordei com diarreia e eu trabalho perto de casa. Então, eu venho almoçar em casa. Então, quando eu vim almoçar em casa, eu imaginei que fosse alguma coisa que eu tivesse comido diferente um dia antes. Então, eu não dei tanta importância assim. A gente nunca dá importância, a gente sempre acha que não é, assim, nada grave, né? E daí, eu voltei pro trabalho. Lá, eu comecei com dores na perna, dores no corpo. Como eu tava trabalhando em pé, eu imaginei que fosse por isso, né? Normal ficar o dia todo em pé, você sente dor nas pernas, né? Por várias vezes, eu fui no banheiro só pra poder me sentar. E daí que eu percebi que não era só isso. Comecei a sentir febre, eu percebi isso também. Mas eu não falei nada pra ninguém, porque já tava quase na hora de vir embora. Foi aí que quando eu cheguei em casa, eu fiquei sabendo que o meu filho tava com febre. Aliás, ele teve febre por duas vezes durante o dia. E eu medi a minha e tava também, 38,4, se eu não me engano. No dia seguinte, nós dois fomos ao médico. Lá, estávamos com febre também. E foi feito um exame de dengue em mim também. Porque eu tava com manchas vermelhas pelo corpo. E isso daí ou poderia ser dengue, que é uma coisa que tá dando bastante aqui na minha cidade. Ou poderia ser da febre alta, né? Então, daí deu negativo o exame lá na hora. Fiz o outro exame que tivemos que esperar uns dias aí pra vir o resultado. E daí pegamos a medicação, que é uma medicação que o próprio posto fornece mesmo. Graças a Deus, não precisamos de internação, de hospital, nada. Foi apenas a consulta no posto mesmo, com medicação que eles mesmos dão. E daí eu voltei pra casa. Isso foi uma sexta-feira. E daí eu comecei a sentir os sintomas aos poucos. Começou a vir as dores na cabeça, as dores no corpo, náuseas. Uma vontade muito grande de vomitar e não saía nada. Não sentia fome no começo. Eu não sentia gosto das coisas também. Eu não tinha vontade de comer mais. Eu forçava, né? Porque eu tava tomando bastante remédio. E aí foi assim. Parecia que cada dia eu acordava pior. Com a dor de cabeça, com as dores no corpo. Eu procurava me movimentar o máximo que eu conseguisse. Eu fiquei várias vezes sentada ali no quintal. No sol, que é uma recomendação médica isso também. De ficar no sol. Não ficar tanto tempo deitada. Se possível, né? E daí eu fiz o máximo. Nós, aliás, fizemos o máximo de nos movimentar. De ficar no sol. De não ficar tanto tempo deitado. Beber bastante água também. E tentar se alimentar o melhor possível. Por conta dos remédios também que a gente tava tomando. E tinha que se alimentar, né? Era muito remédio. Então, não podia ficar sem comer. E daí, assim, os sintomas aos poucos foram sumindo. O que sumiu, assim, primeiro foi a febre. Se eu não me engano, foram quatro dias. Contando com o dia que eu senti febre lá no trabalho. E daí foi sumindo aos poucos. Eu tive tosse também. Que eu acho que eu não falei aqui. Muita tosse. Que eu segurava bastante pra não tossir. Pra não machucar a garganta. Porque doía bastante a garganta. E no tossir, acabava doendo o peito também. Então, eu, por muitas vezes, eu segurei bastante pra não tossir. E aos poucos foram sumindo os sintomas. O meu filho foi o que menos teve sintomas. Graças a Deus. Ele teve só um pouco de tosse, febre e dores no corpo. E daí, aos poucos, foi sumindo os sintomas. O que sumiu, por último, foi as dores no corpo. E graças a Deus, agora estamos bem. E é isso aí. Não precisamos de hospital. Nada grave. Graças a Deus. Foi uma coisa, assim, que a gente ficou bem, assim, como que eu posso dizer? Com medo, né? Porque muita gente tá perdendo a vida. Muita gente, assim, da nossa idade. Gente mais nova. Conhecidos da gente também. E é uma coisa que não tem como saber, né? Da onde veio. Porque mesmo a gente se cuidando. Usando máscara. Fazendo higienização aí. Que tem que ser feita. Infelizmente, como a gente trabalha fora, não tem como saber. Que nem eu lá no meu trabalho. Eu tive contato com pessoas que tinham suspeita. Com pessoas que realmente tiveram também. Infelizmente, teve uma morte. E é isso. A gente tem que se cuidar. Se mesmo a gente se cuidando, a gente conseguiu contrair. Então, você imagina se não tivesse se cuidando, né? Então, é uma coisa que eu falo. Se cuidem. Não fiquem, assim... Como que eu posso dizer? Muita gente não usa, né? A máscara direito. Eu vejo muito isso. Já vi muitas pessoas que usam a máscara com o nariz pra fora. Esse negócio de aglomeração. Então, não façam isso, sabe? Se cuidem mesmo, de verdade. Porque a gente é que sabe. Quando a gente fica doente. A gente começa a dar valor a pequenas coisas. Pequenos gestos. A família da gente, no geral. Sabe? É só você estar doente mesmo. Pra você começar a dar valor. A coisas que antes poderiam ser, assim, insignificantes. Mas que quando você fica doente. Quando você poderia ter perdido a sua vida. Poderia ter perdido o seu familiar. E você ver que você passou por isso tranquilamente. E tá aqui bem. E tá com a sua família do lado. Tá com a sua família bem. É aí que você começa a dar valor. Então, se cuidem. Cuide de quem você ama. Cuidem da sua família. Não hesitem em tomar os cuidados. Tomem o máximo possível de cuidados, sabe? Usem máscara, sim. Façam a higienização correta. Não fiquem aí em aglomerações. Se cuidem. Se cuidem mesmo. Porque eu acho que, assim, um simples acordar de manhã. Ter um trabalho pra você ir. Assim, nem sempre é aquele trabalho dos sonhos. Que muita gente reclama. Mas, assim, dê valor. Por você ter um lugar pra ir quando você acorda. Por você ganhar o seu sustento. Por você ter saúde pra poder sair, trabalhar. Ganhar o seu sustento. Ter a sua família ali do seu lado. Ter a sua família bem, saudável. Ter saúde. Ser saudável. Não depender de uma cama de hospital. Então, dê valor. Dê valor a cada pequena coisa aí da sua vida. As pessoas que te amam. As pessoas que você ama. A sua família. Os amigos. A tudo. A pequenas coisas da vida. Reclame menos e agradeça mais. Sempre. Porque só você ficando doente mesmo. Com tudo isso que anda acontecendo aí. Não só aqui no país. Mas no mundo todo. Com tudo que já aconteceu. Com tantas pessoas aí. Que já se foram. E você passar por isso. E tá aqui. Que é o nosso caso. Eu só falo. Se cuidem. Dê valor à vida. Dê valor a cada coisinha simples aí. Que possa acontecer com vocês. Que realmente. Basta você estar vivo. E a vida é um sopro. E se cuidem. Se cuidem. Cuidem de quem você ama. Da sua família. E agradeça sempre. E reclame menos. Reclame menos. Porque muita gente. Acabou perdendo a vida. Seus familiares. E se você tá aqui hoje. Agradeça sim. Agradeça por tudo. Por tudo na vida. Bom. Eu espero que vocês tenham gostado. Desse nosso bate-papo. Contei aí um pouquinho. Do que houve com a gente aqui. Graças a Deus. Estamos aqui. Estamos bem. E aos poucos. A nossa rotina. Vai voltando ao normal. Graças a Deus. Bom. Deixe seu like. Ative o sininho das notificações. Se inscreva aqui no canal. E é isso aí. Vão lá no nosso Instagram também. Deixe o que vocês quiserem. Aqui nos comentários. Vamos interagir. Eu faço questão de responder. Cada comentário. E é isso aí gente. Se cuidem. Se cuidem mesmo. De verdade. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.